Eu devia sorrir mais, abraçar os pais, viajar o mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer, fácil de falar, difícil fazer. Oi pessoal, mais uma vez aqui, José Alcaliço, seu terapeuta e professor de skate online. Hoje é dia 8 de abril de 2016 e amanhã, dia 9, vai acontecer em São Paulo um encontro de uma galera que produz conteúdo de skate para o YouTube. O pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Sul, aí de São Paulo mesmo, uma turma muito boa que eu tenho acompanhado e eu faço parte aí desse projeto, mas infelizmente, cara, eu não vou poder estar com vocês. Eu estou aqui isolado em Goiânia, a mais ou menos mil quilômetros de distância, então ficou difícil para mim, para eu poder me organizar para aí. Mas eu estou aqui acompanhando tudo e desejando a vocês um excelente dia de muito skate for fun, de amizade, de bate-papo, de diversão mesmo. A essência do skate é a diversão, a competição é muito legal, a superação é muito legal, faz parte do jogo, mas a essência do skate, cara, é a diversão. Então fica aqui o meu abraço para a galera do projeto e para você também que não participa do projeto, mas vai estar nesse dia encontrando essa turma aí especial, tá certo? Mas não acabou ainda, eu quero deixar você com mais um Alimento para o Pensamento, Cecília Meirelles, página 53. Não me digas que há futuro nem passado, deixe o presente, claro muro sem coisas escritas. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!